Quer passar de nível do Facebook e obter mais resultados com as redes sociais? Então vamos ter um workshop intensivo de Facebook avançado com oferta do livro Redes Sociais 360, onde tem naturalmente um capítulo de Facebook, de estratégia das várias redes sociais, sendo o manual excelente complemento da formação. E neste dia nós vamos ver como definir uma estratégia assertiva no Facebook, criar vídeos profissionais e transmissões profissionais do Facebook para alcançar mais audiências e aumentar a sua notoriedade, como criar outros conteúdos atrativos para ter mais alcance, criar campanhas de publicidade eficientes para aumentar as suas vendas e também como é que pode ter funcionalidades adicionais na sua página e na sua configuração e também as novidades mais recentes que têm acontecido na área do Facebook e redes sociais para estar a par das últimas atualizações. Para além disso haverá sempre aqui uma perspectiva de transmissão e de integração com o marketing digital e as redes sociais. Por isso para reservar já o seu lugar com oferta do livro Redes Sociais 360 veja o link disponível no vídeo.